Sabe quem também bebia leite? Essa internet está mesmo uma loucura. É a primeira vez que vejo um gato sendo cancelado por tomar leite. E adolas infames à parte, vocês viram a treta da vez? Não. O influenciador barra criador de conteúdo infantil, Ronaldo, vulgo gato galáctico, está enfrentando uma tentativa de cancelamento. Mas é claro, se tem a palavra cancelamento no meio, muito provavelmente vamos ver ele envolvido. O dono da virtude, portador da moral e dos bons costumes, bastião da justiça. É claro, Nelipe Feto. Ah, gente, sério. Como uma pessoa pode a todo momento ser refutada por si mesmo e não cansar de passar vergonha? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Essa história tem muito mais detalhes, os quais desenterraremos ao longo do vídeo. Vem comigo que hoje o mago vai te mostrar o porquê você jamais deve beber leite. Tomou leitinho, Xandão? Tô tomando, tá gostosinho. Seja ele de vaca, cabra ou mesmo de burra. Quem te deu permissão de beber esse leite? Ah, olha o quanto tem aí, ó. Mas esse é leite de burra. Mas é igualzinho de vaca, hein. E o que isto tem a ver com o filme Bastardos Inglórios? Estrelado por nada mais, nada menos que Brad Pitt, hein? Meu nome é Tenente Aldo Rainer e estou montando um grupo especial. Preciso de oito soldados. E uma vez em território inimigo, como guerrilheiros de mata do exército, vamos fazer uma coisa. E apenas uma coisa. Uma... Pode deixar que eu vou te contar. Depois da vinheta, é claro. Vinheta. Eu te invoco. Contemplem o mago. Olá, meus caros lordes e ladies. Como é que vocês estão, hã? Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo mago desmamado favorito. Bem, recentemente nosso maravilhoso e inequívoco judiciário divulgou algo que com certeza deixou o monarque muito feliz. Já começou! Pelo jeito, a ervinha do capeta será liberada para uso recreativo. Em meio a discussões de prós e contras lá no UFC virtual, chamado X barra Twitter, não demorou muito para que ele, o garoto espertinho, postasse isto aqui. Na imagem, podemos ver que o poste trata-se de uma tabela enfatizando dados sobre o consumo de álcool. Segundo a tabela, a tal bebida amada, vicia e destrói, além de ser muito mais letal que a própria v... Muito louca. Carninha muito louca. Que carninha muito louca. Após ver esta postagem do paladino da internet, Ronaldo, o gato galáctico, postou isto aqui. Pronto, meus caros. Isto foi o suficiente para ele ser invocado. E no contexto de minha frase, este post do gato das estrelas justifica minhas palavras. Abre aspas para o bichão. Disse Lúcifer enquanto esfregava as mãos, revelando a maldade que acabara de pronunciar. Fecha aspas. Ao utilizar o termo Lúcifer para se referir ao iluminado neto em seu poste, sem querer, Ronaldo faz despertar a ira capirodal. É você, Satanás. Prestem bem atenção no que vem a seguir. Nelipe Feto não gostou nadinha. Sendo assim, o vulgo respondeu o gato galáctico. Abre aspas para a vossa santidade. Em paz bacado, como que se tornou aquele gato galáctico? Moleque era animador de vídeos nonsense. Virou uma cópia série C do meu irmãozinho. Só que na versão extremista religiosa, inserindo mensagens políticas de vocês, sabem quem? O cara literalmente me chamou de Lúcifer ontem. Fecha aspas. Opa, opa. Vocês perceberam este detalhe? Não. Segundo o Imaculado Neto, o gato das galáxias nada mais é que uma cópia inferior de seu irmão, Lucas Neto. Eu sou uma foca aqui, ó. Sim, esse mesmo. Estão sentindo esse cheirinho? Hum, só pode ser inveja, hein? Ativando meu modo Xerox Homes, descobri estes números aqui que corroboram com minhas suspeitas. Os números são impressionantes. Mostram a diferença entre o desempenho de ambos os canais. O Gato Galáctico tem o dobro de visualizações em relação ao maior canal do YouTube Brasil. É isso mesmo, produção? É! Nada mal para um série C, hein? O... é cana doce, meu filho. Por falar nisto, o Ronaldo respondeu dizendo o seguinte. Abre aspas. Vocês estão entendendo que tudo isso começou com uma crítica em relação à legalização da... A crítica do Ronaldo ressalta o fato de que, no Brasil, o leite cru, ou seja, tirado direto das tetolas do animalzinho, não pode ser comercializado. Em contrapartida, teremos uma... A... mutilouca podendo ser consumida para fins recreativos. Como é que é? Deixe-me ver se entendi. O leite cru barra puro oferece risco para a saúde, pois pessoas mais intolerantes à lactose poderiam ser prejudicadas devido ao autoteor contido nele. Além do fato que, tal leite poderia estragar mais rapidamente pelo fato dele não ser pasteurizado. É isso? É! Então, o que podemos dizer sobre pessoas que tendem a viciar-se mais facilmente em substâncias como a... E seus efeitos? Dois pesos, duas medidas, não? Mas ok. Acho que nos contextualizamos bem acerca do assunto. Todavia, tem muito mais podres os quais vocês precisam saber, hein? Ixi! Vamos exibir prints, dar dedos e apontar nomes. Não, pera. Acho que é o contrário. Não importa. Desce logo a caixa dada neste botão e inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade inteligente, engajada, bonita e, por que não, implacada. A cada nova inscrição, um copo de leite é tomado ao redor do mundo. Curta, comente e compartilhe o canal nos grupos de Zap, Discord e Telegram. Quero parabenizar todos vocês. Já somos mais de 11.300 em placares neste canal. Lembrando que estamos com uma meta de 20 mil até o final do ano, hein? Conto com vocês. Me sigam lá no Instagram. Vamos atingir a marca de 500 seguidores? Eu sei que vocês conseguem esta fácil, fácil. Na sua tela está passando a mensagem através do botão Valeu. Muito obrigado, meu caro Fábio, membro do Clube Exclusivo e Cajado Nível 2. Estamos juntos, Milor. Seja membro, tenha muitas vantagens e ajude o mago a continuar existindo. Temos um incrível servidor no Discord esperando por todos vocês. Confiram mais detalhes no vídeo que está passando na sua tela. Comprando qualquer coisa na Amazon através dos nossos links parceiros, você também contribui com a existência deste canal. Muito obrigado a todos. Agora sim, sem mais delongas. Bora. E pensar que toda essa treta começou devido a uma foto onde o Ronaldo, vulgo gato galáctico, está tomando um copo de leite. Isto era uma referência à sua dieta low carb baseada em carne, leite e pouquíssimo carboidrato. E também uma crítica em relação à liberação da cannabis. Já começou! Todavia, foi o suficiente para este camarada aqui bostejar no ex barra Twitter. Abre aspas. Acabo de receber de um amigo. Este homem de 34 anos está com o apito de cachorro para supremacistas. Veja aspas. Mas quem é este projeto de Lex Luthor? Você me pergunta. E eu te respondo, nada mais nada menos que um puxa saco do futuro papa, Nelipe Fé. O vulgo trabalha, ou trabalhava, não sei, na Netolab, que nada mais é que a empresa do garoto espertinho. Olá! 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 E você, Satanás? Bem, o circo começa a pegar fogo. Os internatos saíram em defesa do gato galáctico. Desmentindo muitas falácias desta galerinha que mais parecem as séculas, ainda choquei My G8 e Sia. O maluco é brabo. Os justiceiros sociais chegaram a postar esta foto do Ronaldo fazendo tal gesto. Segundo eles, esta era uma clara sinalização de que o influencer era bigodista. Pois tal gesto forma a letra W e B de maneira subliminar. Siglas estas que significam White Power, ou Poder Branco. Logo descobriu-se que isto nada mais é que um frame do Ronaldo fazendo uma contagem regressiva antes de entrar no palco de um de seus eventos. E olha só, sabe quem também fazia este gesto? Espertinho. Você. Sabe quem mais? Não, este não vale. Está faltando alguma coisa. Enfim, não demorou para que o imaculado fosse bombardeado com imagens e prints de sua hipocrisia. Peguem a pipoca e deleitem-se com as imagens. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para minha surpresa, olhem só quem está ali refutando o desocupado do Lucas. Miguelzito de Pui. Meus parabéns por sua sensatez, meu caro. Eu acho que o Lucas está precisando disto aqui. Mas enquanto Miguelzito se mostra sensato, o gaveta foi na contramão de tudo isso. O Vulgo postou este vídeo infeliz. Se liga. Porque eu posso começar a falar aqui do simbolismo do copo de leite. Do leite sendo usado nos filmes, o leite sendo consumido por vilões. Eu diria que tem dois grandes significados aí, tá? Existe um significado mais literal pra gente, que é... Ele representa o nosso primeiro alimento, ele representa a pureza da criança. O vilão está pegando um negócio que é puro e ele está consumindo aquilo ali. É como se fosse um negócio que está sendo profanado. Mas existe a outra parte do simbolismo do leite, que é uma associação à supremacia branca. E isso daí tem ligação desde o nazismo, mas é um símbolo comum de supremacistas brancos. É relativamente fácil você achar imagens e vídeos de supremacista branco brindando com um copo de leite. E aí, por que eles escolheram o leite? Ah, sei lá, provavelmente porque é uma bebida branca e... Hum, gostoso. Às vezes é meio óbvio assim, mas... Seja o que for, o leite e você brindar um leite é um símbolo que já remete de uma maneira muito forte aos supremacistas brancos. O simbolismo, ele se pauta muito no contexto, sabe? Tem que ver... Ah, pode existir um significado oculto nisso, mas existe contexto pra isso? Canalhas! Que timing, hein? Isso foi mau caratismo ou só queria farmar? Seja como for, os internautas não perdoaram. Resgataram isto aqui. Mas olha só, hein? Que coincidência. Como vocês puderam ver, foi um show de hipocrisia e mau caratismo costumeiro desta galerinha. Filipinho correu para defender-se e dizer que as coisas estavam fora de contexto e blá, blá, blá. Engraçado que tal contexto só serve para eles. Canalhas! Não se preocupe, garoto espertinho. Nós, ainda que de lados opostos no que concerne ideologias e espectros políticos, sabemos muito bem que você não é um bigodista. Fique tranquilo. O mau caratismo advém do seu lado. Hum? Gal Ronaldo, fogo gato galáctico, postou isto aqui, com o intuito de encerrar de uma vez por todas este furdunço. Apesar de entender que o mesmo é cristão e tem o perdão como sendo uma das bases mais fortes de sua crença, deveria processar estas pessoas, pois a Bíblia também nos diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Você e sua família devem ser protegidos destas calunhas. E assim como o Tiff fez com seu processo, o qual o inocentou das acusações de bigodismo, assim também você deveria fazê-lo, pois infelizmente estas pessoas não se importam com sua crença, com você ou sua família. Tudo o que eles querem é destruir seus opositores. Fica que o aviso aos bolsonaristas, eu sempre vou vencer vocês. Eu sempre vou vencer vocês. Sempre. Vocês podem até ganhar a eleição. Ah, a gente pode ganhar a eleição, o TSE deixa, será? Mas eu sempre vou vencer vocês. Ah, claro, se for uma competição de slime, de bexiga d'água, né, pode ser, pode ser realmente. Sabe por quê? Porque eu tenho a bondade do meu lado. A bondade não, né, a bandidagem. Eu tenho 46 milhões de pessoas nesse canal do YouTube. 46 milhões de bichos no canal do YouTube. Podem muito bem ser 46 milhões de pessoas que se inscreveram, ativaram as notificações. Tudo isso pra quê? Pra rir da sua cara. Que não se deixam envenenar pelo ódio e pela maldade de vocês. Gente que consome Felipe Neto, se não se deixou envenenar pela maldade, pelo ódio, já se envenenou há muito tempo pela burrice. Porque tem que ter um QI negativo pra acompanhar esse cara. Eu vou repetir, bolsonaristas. Eu sempre vou vencer vocês. Beleza? Na próxima tenta mais forte. Porque a gente arrecadou os quase 5 milhões de reais. Hum, é uma competição pra saber quem arrecada mais. Mas entendi, gente da sua laia usa tragédias pra fazer palanque político. Purificadores foram comprados e vão ser disponibilizados pra salvar a vida das pessoas. Será? Vindo de um cara que incentiva a criança, induz a criança a pegar cartão de crédito do pai. Eu tenho minhas dúvidas. E o ódio de vocês? Fia na bundinha e chora na cama. Ele é tão hétero. Tô me sentindo muito diva. Cadê que alguém ousa caluniar o Selbit hoje em dia, hein? 217 processinhos. Proteja-se, meu caro Ronaldo, o gato galáctico. Enquanto guarda em seu coração a esperança de que Deus possa fazer destas pessoas seres humanos melhores. Se estas assim o dia desejarem. Não sou advogado de ninguém. Todavia, em meio ao meu desprezo por injustiças, ressalto a máxima de que Todos são inocentes até que se prove contrário. Peraí. Isso é gostoso mesmo? Nããããão! Tem, tem, tem leite de bonde aqui, bonde, assim, forte. Também não. Tem leite de pulgas? Também não. Então me dá uma cerveja bem gelada. Deus, eu sou a testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite. É isso, meus caros lordes e leires. O que vocês acharam de tudo isso? Uma perda de tempo. Já sabiam destas tais simbologias acerca do leite? Não. Você vai continuar tomando leitinho? Ai, que delícia. Sinceramente, todo este caso me arremeteu ao passado. Me lembro que uma vez eu fui numa fazendinha com meus pais. Mas chegando lá, o fazendeiro me fez tomar leite cru direto da tetola da vaquinha. Fui advertido por meus pais e pelo próprio fazendeiro para não exagerar. Todavia, os adultos se distraíram. Aí você já viu, né? Então coloquei meu plano em ação. Na época, eu estava em fase de crescimento. Sendo assim, deitei embaixo da vaca e suguei até a alma dela através de suas tetolas. Bem, esse meme resume minha semana seguinte. Mas agora é com vocês. Comentem aí o que acharam de tudo isso. Pois aqui, gostamos de debater... Democraticamente. Agora sim, este velho mago vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueçam... Um mago nunca se atrasa. Olá! 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 Não me tome como um mago de truques baratos!